Música Venha conhecer experiências práticas de sala de aula no curso Como Usar Jogos para Melhorar Aprendizagem de Matemática no Fundamental 1 com os professores Fabrício Ferreira e Fernando Barnabé. Então nesse curso a gente vai fazer um estudo de caso com o jogo Fecha Caixa e vamos pensar estratégias de aplicação desse jogo em sala de aula. A gente vai apresentar também um caminho para planejar aulas de matemática incluindo jogos e relacionar esse conteúdo com a proposta de ensino da BNCC. Eu sou Rodrigo Morosetti, sou professor de matemática e integro a equipe pedagógica da Nova Escola e vou acompanhar você nesse percurso. Estaremos ao vivo no dia 25 de abril às 19h. Te espero lá!